Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês algumas comprinhas de Natal, as primeiras comprinhas de Natal que eu fiz pra esse ano, né? Eu ando meio desanimada, eu acredito que esse ano não vai montar minha árvore de Natal, por quê? Estou super estressada, por isso que estão sem vídeos aí já há alguns dias ou algumas semanas, né? Não sei qual foi, quando foi o último vídeo que eu postei. Eu ando meio estressada, desanimada, por quê? Porque a minha obra não acaba, gente. Não falta quase nada e eu não sei por que que eles não entregam. Diz que ainda falta ligar a luz, mas até agora nada. Então quer dizer, meu aniversário que eu queria passar no apartamento, que é no dia 25 de outubro, não vou passar, não tem condições. Pro Natal também, eu tenho certeza que não tem condições de me mudar. O Guto até falou, pro Natal não dá mais porque faltam dois meses, a gente ainda tem muita coisa pra ver, assim, não coisas da obra, porque o apartamento em si já tá pronto, só falta ligar a luz. Mas eles são muito enrolados e demoram demais pra fazer as coisas. Então, depois que eu me mudar, eu tenho tanta coisa pra ver, coisas, detalhes pra botar num lugar que eu falei que eu não quero me mudar com coisinhas pra fazer, pra não ficar me estressando, eu quero mudar com tudo pronto. Então talvez, talvez não. Com certeza não vai dar tempo mais de se mudar pro Natal. E eu falei, não vou poder montar, fazer uma decoração de Natal aqui em casa porque tá tudo entulhado de caixa e também não vou poder fazer no apartamento porque eu não tenho apartamento ainda. Então eu tô nessa polêmica, né? Mas pra me animar um pouquinho, né? Tentar me animar um pouquinho, eu tô comprando algumas coisinhas e vou guardar pro ano que vem, porque pra esse ano eu já me desanimei. E o Guto fica assim, ah, mas monta, monta sim. Eu falei assim, não, não vou montar porque eu já vi que eu vou só me estressar. Montar uma árvore de Natal, fazer todo um trabalho que dá naquela sala do jeito que tá cheio de coisa entulhada, não quero. Não quero me estressar mais. Os meus planos eram tá lá no apartamento já, com tudo bonitinho e eu tô ficando já estressada com isso tudo. Então eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei e é isso, gente. Vai ficar guardado pro ano que vem. Comprei esse porta-sabonete aqui, ó, sabão líquido, né? Um dispenser pra sabão que eu comprei, que eu queria colocar no meu lavabo, né? Mas, infelizmente, eu vou deixar o preço de tudo aqui na tela porque tá com a notinha ali, mas pra eu ficar procurando vai ficar o vídeo muito longo. Então eu vou deixando, conforme eu for mostrando, eu vou deixando o preço. Olha só que bonitinho. É uma rena, ela tá de luva e de cachecol e com o gorrinho. Aí aqui em cima do gorrinho tem o negocinho de apertar, né? Aí isso aqui é só pra gente encher de sabão líquido e colocar no lavabo. Eu achei bem bonito. Gente, muito fofo. Eu queria um de Papai Noel, mas de Papai Noel eu não achei. Só tinha de rena. Então eu falei, vai, é a rena mesmo. Comprei esse aqui também. Vem numa... Vem tudo aí na caixinha, ó. Vem assim. Aí tem ou o Papai Noel ou o boneco de neve. Papai Noel só tinha um. Eu procurei em todas as caixas. Só tinha esse de Papai Noel. Então ele é bem fofinho. É o Papai Noel segurando uma vela. Deixa eu ver se tá com... Se tá funcionando aqui. Deixa eu ver. Olha. Aí tem umas luzinhas lá dentro. A noite deve ficar mais bonito, né? Deve parecer mais. Acho que se essa vela fosse branca, talvez ficasse mais... Mais bonitinho, né? Mais com cara de vela mesmo. Deixa eu botar o lacrezinho aqui no lugar. Pronto. Aí eu achei bem lindo pra botar assim em cima do móvel pra decorar. O que mais vai ter naquela casa é móvel, né? Só atrás do sofá vou ter um móvel de quase... Mais de três metros. Então vai ter bastante lugar pra decorar. Então eu achei isso aqui bem bonito. Esse daqui é um porta guardanapo de rena. Rena não, né? Tem uma rena e uma árvore de Natal. Vem tudo embaladinho assim, ó. No plástico bolha, dentro da caixinha. Vou até guardar pra depois que tirar, que usar, né? Embalar de novo e guardar. Ele é assim, ó. É simplesinho. Aqui ele é assim. Aí tem a rena e uma árvore de Natal. Pra botar em cima da mesa, né? Com os guardanapos, que eu inclusive comprei também guardanapo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. O guardanapo eu comprei hoje. E essas coisas aqui que eu tô mostrando agora, eu comprei da outra vez que eu fui lá no Shagatash. Acho que foi semana passada. E aí eu gravei uns stories, né? Se você ainda não me acompanha no Instagram, aproveita pra seguir. Vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês. Eu tô postando sempre quando eu saio assim e vejo alguma novidade, alguma coisa legal, eu posto lá pra vocês. Pra poder compartilhar com vocês. Comprei esse pote aqui, ó. Olha só que lindo. Tem um Papai Noel. Na verdade, eu tinha pego um que é um Papai Noel mesmo. E o corpo dele, né? O pote era o corpo do Papai Noel e a tampa era a cabeça com a barba. Só que ele não tinha, assim, nenhuma vedação. Você só encaixava aquela porcelana assim em cima e fechava. Esse aqui eu achei mais legal por quê? Porque ele tem o Papai Noel todinho aqui no pote. Vem essa tampa aqui de madeira, ó. E ele tem tipo um silicone em volta, ó. Da tampa. Pra poder, quando a gente fechar, ele veda. Não veda lá essa maravilha, né? Deve ficar alguma aberturazinha. Porque não é perfeitinho o círculo da porcelana, né? Então, o círculo aqui da madeira não encaixa muito bem. Mas eu pensei em colocar uns biscoitinhos. Porque eu tô pensando em fazer uma modificação lá na sala. Embaixo do ar-condicionado. Daquela parede do ar-condicionado que eu disse que eu ia botar uma mesa pra botar um computador. Eu pensei em botar ali um aparador. Um aparador, assim, só de pezinho, né? Tipo uma bandeja bem grande com os pezinhos. Eu já vi um aparador desse tipo. Se eu encontrar uma foto desse aparador que eu tô falando, eu vou deixar bem aqui pra vocês. Do estilo que eu quero. Não vou dizer que seja esse. E aí, ali em cima eu posso colocar a maquininha de café, né? Da Nespresso. E posso colocar uns potinhos, assim, com biscoitinhos. Na época do Natal, né? Que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Eu acho que vai ficar melhor do que colocar um computador na sala, né? Eu tava pensando em botar um computador. Porque talvez não tenha espaço no estúdio. Mas já desisti de botar o computador ali. Eu acho que eu vou colocar mesmo esse aparador que eu tô querendo. Que eu acho que vai ficar muito mais bonito. E comprei também um outro igual. Só que um pouquinho menor. É mais baixinho pra fazer o jogo. Com os dois juntos. Um do lado do outro. O menor nem veio no plástico bolha. Aqui, esse aqui é um mais baixinho. É igual, só que é mais baixinho. Aí coloca um do lado do outro. Com os biscoitinhos. Pra quem for tomar um cafezinho, já aproveita e já come um biscoitinho também. Posso fazer biscoitinhos de Natal, né? O que vocês acham? Fazer biscoitinhos de Natal. Eu já queria que eu fizesse agora. Eu falei, não, agora não. Porque ainda tá cedo. Mas vou fazer biscoitinhos de Natal pra pôr ali dentro. Comprei essa caixinha aqui de bolas. Vem quatro bolas. Olha só como que ela é. Ela parece que é uma bola de isopor. E eles colaram uma fita. Eles franziram uma fita. E enrolaram na bola. Eu entendi dessa maneira. Parece que é isso. Ficou muito bonita. É uma fita toda de paetê vermelha. Eu achei muito linda essa bola. Uma graça, né? Ó. Muito linda. E continuando nas bolas. Comprei essas duas aqui. Olha. Ela é branca. Aí tem os detalhes vermelhos em cima e embaixo. E tem as árvores de Natal dourado em toda a volta. Aí eu comprei duas dessa. Comprei duas dessa daqui. Que é vermelho, verde, dourado e branco. Bem linda, né? Eu não comprei mais porque eu tenho muita bola. Então. Eu não sei ainda qual vai ser a decoração do ano que vem. Porque desse ano eu já falei que não vai ter, né? Mas. Não sei. Aí eu vou comprando. E no dia a gente escolhe qual vai ser o tema. Qual vai ser a decoração. E aí seleciona, né? As bolas que mais combinam pra poder colocar. Comprei também essas duas aqui, ó. Não são bolas, né? É pra pendurar, mas não é bola. Olha que bonitinho, gente. Eu fiquei apaixonada disso aqui. Achei tão lindo. Tipo um ouriço. Vermelho. Olha que lindo. Aí tem uma... Essa parte aqui de cima tem um furinho, ó. Vê se consegue ver. Tem um furinho. E vem a cordinha aqui pra poder você amarrar. Pra poder pendurar. Aí eu comprei duas também. Diferente assim. Pra... Pra botar lá na árvore. Outra coisa que eu achei bem linda foi isso aqui, olha. Que bonitinho, gente. São enfeitezinhos. Os fiozinhos estão aqui embaixo, ó. Pra poder a gente amarrar e pendurar. Aí tem uma locomotiva. Aqui uma casinha. É igual dos dois lados. Não, aqui tem três janelas. E do lado de cá tem uma porta e uma janela. É diferente. As casinhas são iguais? Parece que é uma um pouquinho menor que a outra. Não, o mesmo tamanho. São duas casinhas e uma locomotiva. Achei um muito fofo. Muito bonitinho. Pra poder decorar também. E comprei um pano de prato. Porque eu tenho um monte de pano de prato de Natal. Que eu comprei no ano passado e acabou que eu nem usei. Então ficou guardado. Comprei esse aqui que eu achei bem legal, ó. É uma Kombi. Com o Papai Noel. Um boneco de neve. E os presentes. E ele tá carregando uma árvore de Natal em cima da Kombi, ó. Gente, que lindo. Eu fiquei apaixonada desse pano de prato. Achei muito lindo. E tudo que tem a ver com o Natal eu fico apaixonada, né. Por isso que eu tô tão decepcionada esse ano, né. Com o Natal. Não com o Natal. Mas com a obra lá de eu não poder decorar o meu apartamento pro Natal. Porque vocês sabem que eu sou a louca do Natal. E eu fico assistindo filmes de Natal. Meu olho chega a ficar amarejado, né. Porque eu fico imaginando eu morando num lugar daquele. Cheio de neve. Aquelas pessoas cantando na rua. O pessoal vestido de pijama de Natal. Com roupa de Natal. E sem parecer ridículo, né. Porque aqui no Brasil se a gente sair assim na rua a gente vai passar ridículo. Então, lá não. Lá é muito comum. Você anda nas ruas tudo decorado. Eu fui uma vez pra Nova York em novembro. Então eu tava já começando a decoração. Não tava muito decorado ainda. Mas já tinha decoração de Natal. Em Orlando também. Quando nós fomos em dezembro. Tinha decoração. Então eu fico apaixonada. Acho que o meu sonho era morar num lugar desse. Ou passar um Natal num lugar desse. Quem sabe um dia eu não realize, né. Mas aí, por causa do atraso lá da obra. Tô meio decepcionada esse ano. Então, tô meio pra baixo. Mas, vamos lá, né. Comprei também uma toalha pro lavabo. É uma toalha vermelha. Com dourada. Aí vem escrito fé, amor e paz. Eu achei que tem tudo a ver, né. Com o final de ano pra pôr no lavabo. Eu acredito que eu tenho mais uma toalha. Não sei se é igual a essa. Mas eu tenho uma toalha de Natal. Deve estar guardada junto com as minhas coisas de Natal. Nas caixas lá embaixo. Então, essas coisas eu comprei na semana passada. Agora eu vou mostrar o que eu comprei hoje. Começando por uma toalha de mesa. Que é uma toalha de mesa vermelha. Pena que não tem aqui a foto da toalha. Tem? Tem aqui uma toalha forrada aqui na mesa. Mas eu não consigo identificar se é. Porém que agora a toalha já é minha. Eu já posso abrir, né. Já comprei. Já tá em casa. Ninguém vai brigar comigo se eu abrir. Ela é de poliéster. Eu gosto de comprar toalha de algodão, né. Mas como é Natal, gente. Eu não sei como que ela... Ih, ela tem uma renda. Deixa eu ver aqui, gente. Eu não gosto muito de comprar essas toalhas com esses brilhos. Porque depois que a gente lava, isso acaba saindo. Né? Mas pro tamanho da minha mesa, era a única que tinha. Então ela é assim, ó. Ah, a barra dela é toda de renda. Olha que bonita. Deixa eu tirar uma parte só pra poder vocês verem. Olha. É uma renda com... Desenhos de Natal. Tem uns laços, umas bolas, umas folhas. Então é bem bonita. E a parte que fica em cima da mesa é um pano. É um pano todo cheio de flocos de neve dourados. Vários modelos de flocos de neve. Ah, eu não tinha visto essa parte aqui de renda. Porque a minha mesa, ela tem 2,10... Não. 1,10 por 2,20. Então eu tive que comprar uma toalha, né? Que fosse dentro dessas medidas. Pra poder caber na mesa, né? Então deixa eu ver aqui o tamanho dela. Tá onde? Aqui. Ela tem 1,55 por 3. Então eu acho que o tamanho vai dar certinho na minha mesa. Eu gosto que fique com aquela sobra, né? Tanto dos lados quanto nas cabeceiras. Então eu acho que essa daqui vai servir. Comprei também um trilho de mesa. Todas essas compras de Natal eu fiz um chá e Natal, tá gente? Todo mundo deve pensar, chá e Natal tem a ver com Natal. Mas não é Natal. É town de Natal. É town de cidade, né? Então é cidade da China. Tipo assim, chá e Natal. Mas tem tudo a ver, né? Eu ainda falei pra Julia. Nossa, não tem nada de Natal ainda no chá e Natal. Como assim a gente fazendo esse trocadilho? Mas agora tem. Aí gente, comprei esse caminho de mesa. Não é um trilho de mesa. Olha que lindo. Esse aqui é muito bonito. Tem umas linhas aqui. E ele é bem grandão. Olha. Deixa eu ver aqui. Ai. O tamanho dele. Tem 33 por 1,80. Então a minha mesa tem 2,20. Vai ficar certinho no meio dela, no centro. Olha que lindo. E nas pontinhas ele é assim, ó. Tem essa pontinha e tem esse negócio aqui, ó. Penduradinho. Muito fofo. Então eu achei muito bonito também pra gente colocar assim na mesa. Quando decorar, né? A sala. Aí já bota. Esse trilho aqui. E bota um arranjo assim bem no meio. Acho que fica bonita a mesa, né? Eu tô querendo comprar também capa pras cadeiras de Natal. Pra botar no Natal. Mas eu vou ver ainda como que eu vou fazer. Porque eu vi vendendo no Mercado Livre. Só que só vende assim a meia dúzia. Eu não vi se tem vendendo a unidade. Porque eu preciso de 8, que são 8 cadeiras. Mas eu vou procurar saber também pra comprar. Comprei uma luva de Papai Noel. O Guto queria comprar duas pra poder a gente, quando for tirar o assado do forno, né? Pegar nas duas. Só que as duas é assim. É só a mão esquerda. Aí eu falei. Se eu pegar duas iguais, o Papai Noel vai ficar aqui assim na palma da mão na hora de pegar. Era pra ter mão esquerda e mão direita, né? Por que que ia ser a pessoa focanhota? Aí não tem luva pra ela. Era pra ter dos dois lados, né? Que a gente fazia o par. Ia vender mais. Porque a gente ia comprar o par pra pegar com as duas. Mas geralmente, quando vende luva assim, vinha um kitzinho, né? Com um negocinho quadradinho. Do mesmo material, assim, estofadinho. Pra poder você pegar. Né? Você pega uma colher. Né? Uma colher. Você pega com essa mão e o outro pega com paninho. Mas esse não veio. O único kit que tinha, assim, que era tipo um pano de prato com a luva. Mas não era tão bonito. Esse aqui eu achei muito mais bonito. Muito mais bem acabadinho. Eu olho muito assim o acabamento. Tudo bem que lá tem coisas lá muito bem acabadas. E tem coisas muito fuleiras. Você tem que saber escolher. E eu sempre prezo pelo acabamento. Então essa daqui tava mais bonita. E como eu falei que comprei o porta guardanapo. Não podia faltar o guardanapo. O que que é isso aqui, gente? Bateria. Não poderia faltar o guardanapo também de Natal. Aí comprei esse daqui pro Natal. Pra pôr no porta guardanapo. Bem pouquinho, mas é só pra decorar mesmo. Vai ter guardanapo de pano, né? Que a gente usa guardanapo de pano. E esse daqui pro ano novo. Olha que bonitinho. Uma coisa que não é de Natal. Mas aproveitar que eu tô mostrando já as comprinhas aqui. E eu comprei junto pra casa nova. Foi esse porta-chave. Em casa a gente tem um que ele é todo pretinho vazado. É uma casinha com os ganchinhos na frente. Que a gente pendurou na cozinha e pendura as chaves. Aí eu achei esse aqui muito legal. Tem cinco ganchinhos, ó. Pra gente poder pendurar as chaves. E ainda vem tudo assim. Cadê a chave? Aí ele vem aqui atrás. Com essas fitas aqui. Pra poder você colar na parede. Você não precisa furar. Caso você queira furar. Tem aqui os dois furinhos. Pra poder você engatar. E se eu não me engano. Tem os parafusos aqui dentro. Porque tem um negócio lá dentro. Vocês não vão conseguir ver. Mas tem um negócio lá dentro. Que eu acho que deve ser os parafusos. E aqui em cima, ó. É aberto. Que eu acho que é pra poder colocar tipo a correspondência, né? Chegaram as cartinhas. Você bota lá. Bota as cartinhas ali. E as chavinhas penduradas embaixo. Muito legal, gente. Eu achei isso daqui. E é muito útil, né? Porque aqui em casa é um monte de chave. Chave da praia. É chave da casa. É minha chave. É chave do Guto. Então é tanta chave. Eu tenho a chave da casa da minha mãe. A chave da casa da minha sogra. Então é um monte de chave que fica ali no porta-chave. Que a gente precisa realmente de um negócio desse. E deixei por último uma coisa que eu achei mais fofa. Gente. Todo mundo sabe que quando eu monto a árvore. Eu coloco na frente dois bonecos de neve. O boneco de neve não. Urso polar. São dois ursos polares. Um em pé e o outro abaixadinho. Abaixadinho, né? Abaixadinho não, né? Ele tá de quatro e o outro tá em pézinho. Esse ano eu achei muito fofo isso aqui, gente. Olha essa rena. Já mostrei pro Spike. Botei no chão. Ele veio que nem um doido atrás, né? Querendo. Aí eu já viro logo pra ele e falo. Não é seu. Não é seu. Aí ele sai de perto e vai embora. Não quer saber. Porque se falar que é dele, ele abocanha isso aqui e sai levando. Aí ele fala. Não é seu. Ele só vem, cheirou e foi embora. Não mexeu. Então, dos ursos polares. Ele nunca mexeu, nunca arrancou, né? Nunca pegou nenhum. E eu acredito que esse aqui também, quando a gente colocar, ele não vai mexer, não. Porque ele sabe que não é dele. E ele tem um pezinho nos pezinhos. Aqui, ó. Nessas partezinhas aqui escuras. Tem um pezinho pra poder ficar em pé. E tem um guiso na ponta do chapéu, ó. Eu achei muito fofinho. Muito bem acabadinho. Deixa eu ver se eu consigo botar ela em pé aqui. E botei em cima do meu teclado. Tá aumentando aqui o volume do computador. Gente, mas é muito fofinha. Olha. É uma rena. Um alce. Não sei. É uma rena, né? Tá com um chapéuzinho, um cachecol e esse tapetinho aqui em cima. Eu falei. Papai Noel usou só retalhos de tecido que ele tinha sobrando pra fazer os acessórios da rena. Porque, ó. Esse aqui é um tipo de tecido. O cachecol é outro. E o chapéu é outro. Nenhum combinou com nada aqui. Mas ela é muito fofinha. Eu achei muito bonitinha. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas primeiras comprinhas de Natal. Eu tô querendo comprar uma árvore de Natal. Que quem assiste meus stories viu que eu mostrei lá no Chai Natal. As árvores. Cada árvore mais linda que a outra. Eu vou ver se eu consigo colocar os meus stories bem aqui. Os stories que eu gravei hoje. Acho que foram só três. Pra poder vocês verem a quantidade de árvores de Natal. A decoração de Natal que tem lá. Tem muita coisa. Gente, quem estiver procurando árvore de Natal, vem aqui no Chai Natal. Porque olha isso. Árvore de Natal. Papai Noel. Decoração de Natal. Essa frente aqui todinha. Todinha. É Natal. Coisa de Natal. É muita coisa. É muita coisa, gente. Olha isso. Pisca-pisca. Olha. De todo jeito. Só não tem aqui. Eu quero que é uma árvore igual a essa. Tipo essa. Mas com pisca-pisca já embutido nela. Era isso que eu queria. Não tem. Mas tem muita coisa. Olha isso. Tanto que eu vou pegar um de cada, né? E eu queria muito uma árvore de Natal de 2 metros e 10. Pinheiro canadense. Que tivesse pinhas e azevinhos. Que são aquelas bolinhas vermelhas. E que já viesse com as luzes. Eu vi uma árvore dessa vendendo na internet. Só que tá mais de 5 mil. É uma árvore de Natal com LED e clique. Por que ela é LED e clique? Ela já vem com as luzes. Eu só não sei se vem com as pinhas. Eu acredito que não vem com as pinhas. Essa que eu vi. Mas você só pega a árvore. Abre ela. Bota assim ela em pé no chão. A parte de baixo. Vem 3 partes. Você bota a primeira parte. E liga na tomada. A árvore já acende inteira. A parte de baixo. Aí você pega a parte do meio. Encaixa. E dá uma voltinha. Quando faz clique. Ela acende a segunda parte. Bota a terceira parte. E dá uma giradinha. Clique. A árvore acende inteira. E aí é só você pegar nela assim no meio. Sacudir. A árvore tá arrumadinha. E já com pisca pisca. Falei gente. É disso que eu preciso. Porque eu perco muito tempo abrindo aqueles galhos. Um por um. E depois enrolando 6, 7 pisca piscas. Que são a quantidade de pisca piscas que eu coloco na minha árvore. Não é 6. 600 lâmpadas. Então esse já vem com pisca pisca. E você não precisa abrir galho. É só você sacudir que a árvore já fica montada. Só tem em São Paulo. Eu tava pensando em São Paulo pra comprar. Mas como eu decidi que eu não vou montar minha árvore esse ano. Não vai dar pra montar lá no apartamento. Então eu vou deixar pra comprar depois. Talvez eu até compre nos Estados Unidos. Que eu vi vendendo nos Estados Unidos. Muito mais barato que aqui. Lá tava cento e poucos dólares. Isso aqui custa 5 mil reais. Então eu vou ver se eu compro fora. Até o ano que vem. Talvez nem que eu tenha que viajar em novembro do ano que vem. Só pra comprar essa árvore. Mas eu vou comprar. Então. Eu tava querendo comprar essa árvore, gente. Mas eu ainda vou visitar. Vivi uma festa. Ainda vou no uptown. Porque tem uma loja de decoração lá também. Que eu quero dar uma olhadinha. Na decoração de Natal. E aí eu vou tentar gravar pra vocês. Quando eu vou no chá de Natal. Geralmente eu vou levar o Spike pra tomar banho. Aí eu deixo ele tomar no banho. E vou lá dar uma voltinha só pra passar tempo. Então eu não levei minha câmera. No celular fica muito ruim de gravar. O áudio fica muito ruim. Então eu não gravei esses dois dias que eu fui lá. Mas eu vou tirar um dia pra ir lá. Pra gravar toda a decoração de Natal. Mostrar tudo. Mostrar o tamanho das árvores. Os preços pra vocês. Não vou mostrar o preço de tudo. Porque lá tem muita coisa. Mas vou tentar mostrar, assim, algumas coisinhas pra vocês. Vou fazer um vlog indo lá. E quando eu for também na Vivian e no uptown. Eu vou gravar também. Vou levar a câmera e vou gravar pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas primeiras comprinhas de Natal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E nem de me acompanhar lá no Instagram. Onde eu tô postando tudo em tempo real. Quando eu dou uma sumidinha daqui do YouTube. É porque eu tô com algum problema. Tô com algum estresse, né? Que vocês já me conhecem. Então vocês podem ir lá no Instagram. Que eu tô lá. Nem que seja desabafando. Mas eu tô sempre por lá. Então é isso, pessoal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.